Então pessoal, hoje eu vou gravar um pouquinho do meu setup né, do lugarzinho onde eu trabalho aqui, faço as lives né E também vou mostrar a gambiarra que eu vou fazer hoje Agora eu vou tirar aqui só pra vocês dar uma olhadinha o meu setup Tá bem sujo, cheio de poeira, ó a poeira ali ó Já vou tirar essa poeira toda aí Aqui é meu lugar rapaziada Né, uma fiarada, bem bagunçada É, parada chata Não, só bagunça Coloco aqui pra poder apoiar o monitor A minha cadeira gamer né, com banco de carro Não mentira Tem rodinha também ó Ah moleque Aqui atrás tem duas ferramentas, tem duas caixas de bugiganga minha De tudo que vocês imaginam que tem dentro aí E aqui é o lugarzinho, eu faço as lives dentro do quarto do meu filho Né, o quarto do meu filho é a máquina de lavar roupa que parece que vai levantar voo Tá, e aqui é o meu setup Rapaziada, o que que tá acontecendo nesse computador aqui Que eu não tô entrando muito pra fazer live de jogos pesados Esta fonte aqui Ela não tá legal O que que tá acontecendo com ela? Caso eu abra algum jogo aqui pesado Que precise da placa de vídeo Né, a fonte não aguenta e ela desliga Não era assim Eu tava, eu fiquei uma semana sem mexer no computador Quando eu voltei a fonte já não tava legal Eu não sei se o que se dou dentro dela O que que aconteceu O que que a gente vai fazer hoje? Eu vou... O Koala Me deu essa fonte aqui Uma fonte genérica também De 200 watts Eu acho que não é real Mas É, 200 watts E essa que eu tenho é de 500 watts Eita porra Aita Deixa eu pegar aqui E essa que eu tenho é de 500 watts Deixa eu mostrar pra vocês Dá pra ver aqui? Dá E por coincidência é a mesma marca, cara É a mesma marca Marca Paraguixo Se eu não quebrei ela agora Não, tá inteira ainda Então, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece Eu tô aqui com o Furmark Tá, que é um... É um negócio que estressa a máquina E eu vou mostrar pra vocês o que que acontece Quando eu boto um jogo Que precise mais da placa de vídeo Eu vou abrir ele aqui Ó, abriu o Furmark Ok, aqui pra bater uma nova... Ó Eu vou só brincar aqui E a fonte não vai aguentar Quer ver, ó Eita, que porra é essa Vizinho, obrigadinho Experiente Sabe de estabilir Sistema shutdown Insuficiente Vigia curva Possíveis cabos de estabilidade É, eu não sei Alguém que sabe inglês Aí traduz Ó, vamos ver Ó, já Já reiniciou o PC Aqui tu já sabe a sujeira que o PC tá Tá bem sujo A gente vai limpar hoje aí, rapaz Então, reiniciou o PC Tá aí É, rapaziada Não é fácil, não O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fontezinha aqui E eu vou dividir ela Vou botar essas duas aí Deixa eu apertar o Enter aqui Aqui é o meu tecladinho, rapaziada O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fonte aqui Vou colocar ela só pra praca mãe Só pra praca mãe Os cooler, HD E essa entrada aqui da praca de vídeo Eu vou alimentar essa aqui, ó Tá? Já avisei que vai dar merda isso Aí eu vou alimentar essa Agora eu vou pegar algumas coisinhas aí Pra gente começar a fazer aí Enquanto isso o PC tá reiniciando Vamos ver se vai dar esse problema De reiniciar toda hora de novo Então, eu já fiz algumas gambiarras aqui Porque a minha não tem oito pinos E eu tive que fazer umas gambiarras pra funcionar Agora eu vou ter que fazer outras gambiarras Pra funcionar duas fontes Nem sei como é que eu vou botar essa fonte aqui, véi Como é que eu vou colocar essa fonte aqui, véi Tem que inventar um jeito de colocar essa fonte ali, rapaziada Eu não sei como, não Deixa eu botar assim Posso botar aqui no meio, aqui, ó As duas Não sei Tá, aqui tá outra memória RAMinha de Dois gigas Porque eu já tenho uma de oito ali Aí, às vezes eu posso botar oito Mais dois Não sei se dá Fica muito bom Então, vamos lá Partiu, rapaziada Agora eu vou pegar Vou pegar essa fontezinha Já vou colocar aqui na mesinha do meu filho Já vou utilizar ali mesmo Já vou vir aqui nessas caixas de ferramenta Tirar as carrinhas daqui Tirar isso aqui pra cá O pessoal pediu Quer ver Eu mexendo nessas coisas Essas bugigando Tem que mostrar do meu carro também pra vocês, rapaziada O que a gente vai precisar aqui É um pincel duro O que mais tem aqui pra nós Aqui não tem nada que preste Aqui não vai ter nada que preste Aqui é um pincel sujo Talvez isso aqui Dê pra eu utilizar, velho Ih, já me sujei minhas mãos Não vai precisar Aqui é coisa de carro Aqui é coisa de carro É, o que eu quero Tá aqui embaixo Tá, vamos botar isso aqui Aqui Olha o que tem aqui dentro Aqui Ah, pessoal Tudo que tá na minha casa aqui Dentro desse quartinho Nas minhas bugigangas Sempre tem alguma coisa que eu utilizo Entendeu? A mulher, às vezes Começa a tocar fora minhas coisas E eu falo, né, não Isso aqui é a caixa da embreagem Que eu toquei do carro sozinho Vou mostrar depois pra vocês Eu toquei da embreagem do carro Aqui Vamos botar o carro Vamos tirar esse detalhe Vamos mexer no lixo Tem coisa de carro, de carro Tem filtro de casuzina Tem pedaço de embreagem Que eu toquei do carrozinho Mas eu acho que não é nessa caixa aqui Que eu tenho um negócio Mas tem outra fonte também, ó Só que essa fonte aqui eu utilizo bastante Ela Só que essa fonte aqui Eu tenho que ter uma coisa cortada, velho Que tá tudo cortada Porque os fios dessa fonte aqui Eu faço uns bagulho aí pra funcionar em 12 volts E ela não vai pra PC Mas eu acho que tem outra fonte sobrando aqui, velho Ah Ah, tá Aqui, ó Mais um balde, gente Ligando Ah, aqui, ó Vou precisar Vou precisar de soldar, rapaz Vou precisar de soldar E vai separar ele Isso aqui eu vou precisar Ah, eu acho que não tem nada aqui não Tem cinco coisas ali Se caso eu precisar também Chave flips Vamos botar a chavezinha lá Flip Vou separar os cabos, rapaziada Que eu vou utilizar E os que eu não vou utilizar Primeiro a gente vai Dividir esses cabos, né Deixar eles arrumadinhos Separar eles Saber que Pra qual Qual vai da fonte Que vai ser usado aí pra Do Nosso PC Live Live stream Né, rapaziada Aí Tudo bem separadinho Tudo bem bonitinho Vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui 200 watts Eu tenho que separar os cabos Eu tenho que ver qual o cabo Que vai ser o certo aqui Pra eu tá fazendo o bagulho Eu tenho que separar Quatro cabos Amarelos Que vem lá Da fonte Lá de dentro Um Dois Três Quatro Caralho Eu acho que vou usar Quase todos os cabos Quatro cabos Amarelos Isso aí Eu vou primeiro Ligar a fonte Pra ver se ela tá funcionando Pessoal O que que eu vou fazer Pra ligar a fonte Pra ver se ela tá funcionando Eu vou pegar Esse cabo verde aqui Ó Se vocês acompanharem Tem o cabo verdezinho aqui, ó Eu vou ligar o cabo verde E o cabo preto E aí eu vou testar se ela tá funcionando ou não Pode dar ruim Quando eu tô testando aqui A mim funciona Se a ventoinha aqui girar Essa ventoinha aí de baixo aqui, ó Porque eu já fiz a ligação lá Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó Se ela girar quer dizer que funciona Eita, descoletou a tomada lá Pera aí Vou ligar de volta aqui Tá funcionando Perfeitamente Pessoal, aqui eu já cortei alguns fios da placa Eu vou isolar Depois eu mostro pra vocês A qualidade do vídeo Minha voz vai mudar agora Porque agora é o meu celular da minha mulher O meu já acabou a memória do cartão Então vamos lá Tá aqui os quatro fios E eu vou mostrar pra vocês O porquê que eu preciso desses quatro fios Dessa placa aqui Pessoal, só fazendo uma correção rapidinho São cinco fios pretos E três fios amarelos, tá? Que são dois pretos do lado esquerdo da placa A minha fonte A minha fonte não A minha placa de vídeo Que é essa gigantesca A placa de vídeo aqui, ó Pra chegar a byte Uma 570 RX 570 Ela precisa de quatro pinos adaptadores alimentares Aqui, ó Ó, quatro Então eu vou fazer uma gambiarra aqui Opa Vou fazer uma gambiarra pra colocar esses quatro São quatro em cima, se não me engano, pretos E quatro embaixo, amarelo Ou, se não me engano, é que o último Eu acho que é diferente Que esses dois Mas eu vou dar uma olhadinha na internet E já falo pra vocês Vamos lá Tá aqui o meu O meu trabalho já começou, né? Já tá terminando, na verdade Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz Aqui tá os cabos prontos já Dessa fonte Que vai, né? Pra placa de vídeo Olha ali, ó Seis pinos Opa, vamos ver se ela for Desfocar aqui É, não tá focando direitinho Mas ali, tá os seis pinos E aqui tá o auxiliar, né? Os dois pinos pra dar Oito pinos Tá aqui Esse aqui vai Que vai aí pra placa de vídeo Ó, bem feitinho Né? Tá aqui Tá bem feitinho os fiozinhos Essa aqui, talvez Eu coloque no HD Eu deixei aqui pra Se caso eu precisar Eu uso no HD E isso aqui vai ser isolado Tá? Eu tive que cortar bastante fio nela Agora o processo que eu vou fazer É botar esse fio verde Esse fio verde Um vio preto Eu vou ter que emendar com essa daqui Pra fazer uma ligação direta E isolar Cortar alguns fios daqui Porque tem muito fio Cortar uns fios aqui Tirar uns fios dessa placa aqui Dessa fonte Isolar E depois Arrumar tudo isso aqui Pegar minha placa de vídeo Eu vim com a minha CPU aqui Limpar ela E fazer aí Uma gambiarra aí Pra manter as duas fontes funcionando Eu quero ver se vai funcionar isso aí Se não eu perdi todo o meu tempo Vambora Serviço concluído Aqui tá A fiação, né? A junção das duas fontes E aqui está já Um cabo de um lado E um cabo do outro Adorei, ó Que beleza Ficou, ó Uma bosta Só testar, ó Vamos testar Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Cansado Já tô podre de cansado Depois de uma tarde toda Olha a bagunça do quarto Nossa, que lugar bonito Olha a bagunça Que lugar bonito Olha os fios cortados Bonito demais Aqui tá algumas peças que eu retirei Que é o reitor de DVD E o reitor de De disquete, cara Que não é da época do disquete Não tô lembrado, não Olha aí, rapaziada Botei aqui o bichão Olha o bichão aí, ó Caralho, o maluco é brabo Porra Olha o bichão aí, ó Todo diferente agora Afiaçada que tava lá na frente Que eu tinha que fazer a volta Pra reiniciar Abri tudo lá na frente Agora tá aqui atrás O botãozinho pra apertar E desligar e desligar Ainda tem que arrumar ele Porque eu fiz os cálculos Errado A placa de vídeo Que dá bem no botão Eu vou ter que botar o botão pra cá Tá uma afiaçada Até eu arrumar Conseguir uma fonte melhor Mas tá aqui As duas fontes Funcionando em paralelo Sei que vai ter Eroticista Vai dizer que eu sou louco Mas tá aí As duas fontes Funcionando em paralelo E vamos fazer aquele teste Que a gente fez No começo do vídeo Vamos clicar aqui No full mark E vamos ver Se vai funcionar Lembra que No começo do vídeo Eu apertei aqui O que o PC reiniciou Vamos ver então Foi Opa Deu aqui a mesma mensagem Cara, tá funcionando Tranquilo Eles tão deixando A gente sonhar Mas eu tô escutando Um zumbido Bem fininho Destressando a placa Mas tá aí A fonte Mandando bala Duas fontes Uma de 200 watts E outra de 500 Aí rapaziada É mano Isso aí Conseguimos Tô bem feliz Pelo menos vai durar Alguns meses Até comprar uma fonte normal De 600 watts Valeu rapaziada Deixa aquele like E compartilhamento Aquela curtida Olha minha mão suja Pra caramba Ainda não fiz uma limpeza Geral no PC ainda Mas tá um pouquinho melhor Olha o leitor Agora botei luzinha De leitor de HD Ali dentro Arrumei algumas coisinhas Aí Pessoal Valeu Falou Muito obrigado Todo mundo que tá assistindo Eu fui É terça É terça É terça